Na galer, he sent me the magic Todo luxo que eu vejo na pista Quero trazer pra minha favela Burro privilegiado Tem móveis tão lindos da minha janela Em vários hotéis pelo Brasil Fazendo check-out Suíte de luxo, piscina aquecida, coisas e tal Essa visão eu peguei depois que eu fui no Grand Rite Então na minha base botei uma porta pivotante sem a digital Uma cama gigante é uma king size Também uma geladeira by side Foi roubar do lado pra ficar vantagem E uma luz quente pra trazer um clima de maldade Mas esse tipo te dá um nostalgia Eu emender elegante, não perdi o costume Faço um closet gigante pra poder guardar minha grande coleção Tudo que eu vi Sou bandeiroso tanto no morro quanto na pista Proporciona conforto, nós é especialista Dizem que eu ando como se tivesse ganha loteria Mas na verdade eu só investo no misturo de ver Sou bandeiroso tanto no morro quanto na pista Proporciona conforto, nós é especialista Dizem que eu ando como se tivesse ganha loteria Mas na verdade eu só investo no misturo de ver Perguntam porque o MD tem dois iPhone no suporte Perguntam porque o Lenon tem dois Rolex no pulso E aquela frase famosa, culpa de quem pode pode L7 termina o papo enquanto eu degosto MD, lente transparente no meu cartilho Presidente cravejado, mas pra combinar do outro lado um Daytona Rossi Até a hora eu tô sem tempo pra ver Ela conhece meu cheiro, mas o nome do meu perfume ela não vai saber Quatro suítes na base do um balão Ela bolou quando entrou no meu quarto, pensou que tava no vazão Normalmente eu tô de preto, combino com o arranjo que eu tô pilotando Acontece que eu vim do gueto, hoje eu fecho campanha com a Prada Milano Do E.V. Tom no meu pano, Dior no meu pano Todo vestido de Burberry, eu saí na Vogue e não tenho um ano H.H.R. no peito, off eleição de no peito Dinheiro foi feito pra multiplicar, nós leva a vida desse jeito Sou bandeiroso tanto no morro quanto na pista Proporciona conforto, nós é especialista Dizem que eu mando como se tivesse ganha loteria Mas na verdade só investo no misturo de vida Sou bandeiroso tanto no morro quanto na pista Proporciona conforto, nós é especialista Dizem que eu mando como se tivesse ganha loteria Mas na verdade só investo no misturo de vida Dizem que eu mando como se tivesse ganha loteria Música Transcrição e Legendas Pedro Negri